Olá meninas, tudo bem? Tô aqui sem maquiagem, seguindo uma sugestão super votada lá no Instagram. Nesse vídeo eu vou testar com vocês vários produtinhos de maquiagem, novidade por aqui, escolhidos e enviados na lojinha Vamos Make. Junto veio uma cartinha da querida Tata da lojinha. Fiquei muito feliz com o carinho, com o cuidado, seja dos produtos, com a embalagem, com o envio. A intenção é fazer a maquiagem completa só com eles. Vou começar aplicando dois produtinhos que não viram aqui no kit, mas eu tô sentindo a necessidade de aplicar. Um que é o hidratante labial, porque meus lábios estão super ressecados. Esse daqui é o caramelito da Cuide-se Bem. Enquanto eu for fazendo maquiagem, ele vai atuando aqui. E o outro é o hidratante da Nivea, o Soft. É o meu favorito. Nesse tempo frio ele tá trabalhando, que é uma beleza. Utilizo quase que todos os dias. E a base que eu vou aplicar é a base líquida mate da Belly Angel. Tá lacradinha ainda. Essa é a cor 1. Vou testar pela primeira vez. Vamos ver a textura dela aqui, ó. Opa! Olha, saiu o bico dela. Ela não é tão densa, não é tão exada. Vocês podem ver? Eu acho que ela é bem mais clara. Mas vamos ver se ela se oxida ou se adapta ao tom da pele. Finalizar essa aplicação dando batidinhas com a própria esponjinha. Pra não ficar com essa marca de pincel. Quando eu vi a textura, eu achei que ela era uma base de cobertura pesada. Mas não. Sua cobertura é de leve pra média. Mas pra média também não é tão levinha assim, não. Ficou um pouquinho claro no meu tom de pele, mas tá ok. Agora a gente vai pro corretivo também da Belly Angel. Corretivo líquido HD. Cor do corretivo é o 04. E quando eu vi essa embalagem, eu achei que fosse igual o da Ruby Rose. Aquele que tem um pincelzinho. Mas não. Ele é com aplicador tipo gloss. E ele tem uma pigmentação bem amareladinha. A textura dele é de líquida pra cremosa. O corretivo, você já sabe que eu sempre opto por aqueles mais claros, mais iluminadores, né? No dia que eu apliquei ele sozinho, eu gostei muito da sua pigmentação. Deu uma calumflada média. Só dá uma leve oxidada. Se você tiver a pele muito clarinha, eu acho que ele fica bem evidente. Já dá uma diferença, né? Eu tava acabada no início desse vídeo. Eu vejo um brilhinho nele assim, que lembra produto com base hidratante. Agora eu vou aplicar o pó translúcido HD também da Belly Angel. Confesso pra vocês que a maioria dos produtos que tem aqui são da Belly Angel. Vai ser quase uma maquiagem de Belly Angel. Vamos selar essa maquiagem com ele. Pra quem não sabe, a intenção desse tipo de pó. Dá uma selada nos produtos, seja corretivo ou base. E principalmente não adicionar cor. Como ele tem essa tonalidade branca, a gente fica preocupada logo com o fato dele não estourar em flash. Ao final eu vou tirar uma foto com ele. Mostro pra vocês se vai estourar ou não. Passando o dedo aqui pra ver a textura dele. É bem fininho e é um pó bem branquinho mesmo. Tem que ter cuidado, esfumar bastante pra não deixar concentrado. Agora eu vou pra sobrancelha. Também me enviou esse kit completo pra sobrancelha da Belly Angel. E esse kit vem com os moldes em dois pincéis. E a palhetinha que lembra bem a palheta da Ruby Rose. E a maioria dos palhetinhos pra sobrancelha. A diferença é que eu tô notando aqui que a sua pastinha é branquinha. Só que é o toque e ela é transparente. Vou aplicar a pastinha aqui. Vamos ver como que vai ser. Como eu já disse pra vocês em outros vídeos. Eu não consigo sentir muita firmeza nesses aplicadores que vêm junto com o kit pra sobrancelha. E eu prefiro sempre fazer com o A14 da Macrylan. Pincelzinho mais firme. Vou misturar o marrom mais escuro com o tom acinzentado. Nossa, é muito pigmentado. Eu acho que eu peguei muito. Não sei se a sombra é muito pigmentada ou é a pastinha que de fato acaba intensificando a tonalidade. Sei que eu gostei. Na minha opinião, ela se aproximou do desempenho de algumas palhetinhas que eu já utilizo. Gente, eu vou tacar logo um contorno nesse rosto porque eu tô agoniada. Eu tô sentindo que minha pele tá bem clara. Mais um produtinho da Belly Angel. Agora o bronzer iluminador. Achei a palhetinha bem bonita. O bronzer, o marronzinho mais frio. E o iluminador era lá com o fundo levemente rosado. Ó. Tem um leve perfuminho, meio doce. Acho que agora deu uma melhorada, né? Agora eu vou aplicar o blush na cor 04 da minha make. A textura desse blush é bem fininha. A tonalidade dele é bem clara, puxado por um leve coral. Apliquei aqui, ó, pra vocês verem. Gostei da textura dele, bem suave, fácil de esfumar, bem fininha. Agora eu vou voltar pro dúvo da Belly Angel e pegar o iluminador. Vamos ver a atuação dele aqui com o pincel. É um tom de iluminador cintilante perolado. Como ele é um produto prensado, tem que passar bastante o pincel pra poder liberar a tonalidade dele. Aqui no topo do nariz. Agora o corretivo 04 da Belly Angel. Eu recebi essa cor 03, que é o corretivo branquinho. Confesso pra vocês que eu não sei como utilizá-lo. Tô pensando se ele seria uma opção de mesclar pra poder criar outras tonalidades de corretivo. Tipo, se tem um corretivo muito escuro, deixar ele um pouquinho mais iluminado. Se não for, eu acho que dá certo. Ó, esse é o 04 sozinho. E já aqui do lado é o 04 com 03. O corretivo amarelinho com o corretivo branquinho. Ele ficou mais claro, ficou mais iluminado. Se não for pra isso a sua intenção, pelo menos deu certo aqui. Agora vamos pra parte dos olhos. E aqui tem o primer para contorno dos olhos também da Belly Angel. Ó, apliquei aqui pra vocês verem. É um creme branquinho. E vou aplicar ele aqui na pálpebra móvel. Mas eu vou utilizar essa paletinha aqui. Ela também me enviou da Belly Angel. O nome da paletinha é Natural Beauty Crush. Paletinha com seis tons de sombra cintilante. Três opacas. Vou começar aplicando as sombras opacas. Vou pegar esse marronzinho aqui. Esfumar. Esse pincel é o 15 da Bout. Ó, achei a sombra bem pigmentada, hein? Apliquei pouco. E ela tá aqui se fazendo presente. Não posso tirar o mérito do primer que foi aplicado aqui antes. Muito provavelmente ele ajuda. Vou pegar essa sombra bege aqui. Também opaca. Vou aplicar só um pouco aqui no centro. Porque em seguida, como a maioria das sombras são cintilantes, eu vou aplicar por cima. Agora eu vou pegar esse tom aqui, o mais escuro da paleta. Só que ele também é cintilante. Vou pegar um pouquinho dele. E depois tá aqui no canto externo. Puxando só um pouco pra dentro. Bem na diagonal. Só pra dar uma leve dramatizada. Sem fugir muito. Porque eu quero que esse meio seja mais iluminado. Esfumar aqui pra não deixar marcado. Agora eu vou aplicar as mesmas duas sombras. Rente a raiz dos cílios aqui inferiores. Eu pego um pincelzinho menor e vou esfumando. Dá uma unida nas tonalidades e deixa o olhar mais intenso, mais bonito. Agora vamos pras sombras cintilantes. Ó, tô na dúvida entre essas quatro aqui. São tonalidades clássicas. Ó, esse pérola aqui. Que lindo. Tem esse... Acho que é douradinho. Não tô enxergando direito. E tem esse rosê aqui em cima. Lindo. Acho que eu vou pro rosê aqui. Que provavelmente vai fundir melhor com essa tonalidade que eu apliquei aqui. E eu gosto de aplicar esse tipo de sombra com o dedo. Na minha opinião, ela pigmenta e adere melhor na pele. Apliquei aqui na área dos olhos. No cantinho interno do olho. E abaixo da sobrancelha. Gostei da sua cintilância. Deu um destaque aqui. Agora eu vou aplicar o delineador líquido também da Belle Angel. A gente tá tudo embalado ainda. Tô tirando juntinho com vocês. Vou fazer bem fininho pra ele não encobrir essa maquiagem. Pra quem gosta de delineado fininho, ele é a pedida. Porque o aplicador, de fato, é muito fino. Delineador aplicado. E eu cheguei a puxar um pouquinho aqui, gente, a raiz dos cílios inferiores. Porque eu acabei ultrapassando a linha. Gostei muito do delineador. Bem pretinho, aplicado fininho. O único ponto que eu posso considerar mais ou menos negativo. É que ele seca muito rápido. Então se você estiver errando e quiser corrigir, vai dar meio que um destrambelho. Porque acaba que o aplicador gruda. Já que o produto em si secou. Mas fora isso, muito bom. Agora vamos pra uma máscara de cílios também da Belle Angel. Super imitação da máscara 2 em 1 da Tango. É a mesma proposta. Dois aplicadores em um só produto. O aplicador também igualzinho, ó. Aqui ela tem aquela barriguinha ao centro. As cerdas bem curtinhas. E um aplicador separa, alonga, define. E o outro dá volume. A primeira diferença que eu vejo dessa versão pra versão da Tango é que não tem aquele cheiro de detergente. Agora eu passo o 2. Já é um aplicador que traz muito mais produto. E ele termina de preencher os cílios com a proposta de dar mais volume. Esse é o resultado da máscara. Apliquei 3 camadas. Deu uma destacada bonita. Não vou ser precipitada de dizer que é igualzinho da Tango. Até porque eu tô aplicando essa pela primeira vez. Mas se ela for daquelas que conforme o uso ela vai melhorando, acredito que certamente vai se aproximar com o resultado da Tango. Tem que ter bastante cuidado com a textura dela. Vou ver tirar o excesso. Porque olha como ela é bem encorpada. Pra finalizar, tô aqui com 5 batons líquido mate. 5 cores diferentes. Da marca Pink Colors. Coleção Blogueiras. Esse vermelho aqui é da Gabi Fratucelo. Fundo alaranjado, se eu não me engano. Eu sou ruim de escrever cores, gente. Esse nude lindo com fundo acinzentado. Arroba Etica Sol Makeup. O próximo é a cor 10. E é da Bárbara Velopes. Aqui. Olha, um nude lindo. A pessoa aqui já nem gosta de nude. Próximo da Suellen Makeup. É um tom de vinho. Olha, bem pigmentado. Super intenso também. Esse aqui já é um vinho meio cereja. Bem bonito também. Pra finalizar, a cor número 6. Da Camila Camiole. Também é um tom de nude bem lindo. Fundo de tom meio salmão, meio rosadinho. E as cores são lindas. Vocês sabem que o meu olho pulou pros nude, com certeza. E pra essa maquiagem de hoje, não sei se eu utilizo o da Bárbara ou esse daqui. Tô na dúvida, gente. Vou aplicar o número 10, da Bárbara Lopes. Que é um nude que eu achei lindo. Eles são extremamente pigmentados. Já apliquei outras vezes. E eles ficam muito mate, muito secão. Uma coisa que eu notei de frente é que não deixa os lábios muito marcados. Eles ficam com um aspecto bem bonito. E essa foi a maquiagem de hoje. Utilizando só os produtos recebidos de maquiagem da Vamos de Make. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado final. Eu particularmente me surpreendi. Só achei que de fato a base ficou um pouquinho mais clara pro tom da minha pele. A palhetinha que eu adorei. Apesar da maioria das sombras serem cintilantes, eu gostei bastante. Porque são tons de cintilante que eu particularmente gosto. Acho clássico. Achei seu cintilante na medida. Gostei. Deu um ponto de luz bem bacana. Os batões não tem nem o que dizer, né? Já venho testando eles esses dias e eu particularmente adorei. Seu acabamento é super sequinho. Deixa os lábios bem bonitos. Não transfere. Vou mostrar pra vocês. Tem um cheirinho de Bavalu bem gostoso. Pra quem não se importa com o cheiro, acho que vai gostar também. O corretivo também foi uma surpresa bem bacana. Ele não é aquele corretivo de super cobertura. Mas eu gostei da sua textura cremosinha. Dá uma camuflada boa. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Se você gostou do resultado final dessa maquiagem. Qual foi o produtinho que você mais gostou de ver aqui na aplicação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Clica aqui em gostei. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e companhia. E apoio de vocês durante essa semana. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.